Imagina só, você tá lá no seu treino e tal, você já é graduado, e de repente aparece o faixa branca, inicialmente o cara pouco tempo de treino, um mesinho de treino e tudo mais, e aí de repente, cara, você vai rolar com ele, e aí começa a encrespar o negócio, o cara começa a fazer uma força diferente, começa a fazer posição, de repente raspa, de repente te pega, de repente, sei lá, te dá um atraso danado. Já pensou isso acontecer, cara? Pois é, é sobre isso que a gente tá aqui, o videozinho de um falso faixa branca, é um cara que é faixa preta, na verdade, e ele se disfarçou aí de faixa branca e foi fazer um treino, tá? Então confere comigo, vem pra cá. E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jair do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, seja muito bem-vindo ao meu canal, um dos maiores canais do mundo sobre jiu-jitsu, é um prazer imenso ter você aqui, já peço pra você, solta o like maroto nesse vídeo, se inscreve no canal aqui, que com certeza aqui tem conteúdo demais sobre jiu-jitsu, você vai curtir pra caramba. Nesse vídeo aqui, é claro que existe um vídeo de pegadinha de faixa, de falso faixa branca, mas esse aqui é um outro vídeo, é do canal do Jordan, o canal do Jordan é sensacional, o cara é americano, gosto demais do canal dele, sabe, é muito legal, ótimo conteúdo, tem link na descrição do canal dele lá, confere aí, porque vale muito a pena. Cara, gosto demais do canal dele, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí, vamos acompanhar comigo? Vamos ver... Cara, eu achei animal, tá? Olha só, quem é o falso faixa branca? Eu não sei se você vai ver, é... Opa, para, para... É esse cara aqui, ó. Olha só o naipe do cidadão. Você tá vendo? Esse cara aqui é o falso... O falso faixa branca, cara. Essa galera toda aqui, inclusive, e tal. O que que o Jorge... Esse aqui é o Jordan. O que que ele tá falando, né? Ele tá falando que o cara aqui, ó, esse... Esse aqui trouxe... É um amigo dele e tudo mais. Trouxe alguns alunos aqui pra fazer um treino na academia, né, cara? Então... É... Que é o Mark aí, né? Faixa preta que ele conhece há muito tempo. Então, vamos acompanhar. Vamos lá. Olha, ele trouxe seus alunos e tal. Pra se divertir e tudo mais. E alguns deles são bem novos. E ele tá falando nesse momento aqui que esse cara aqui, ele aprendeu jiu-jitsu, tá? Um mês treinando e ele aprendeu assistindo os vídeos do canal do Jordan, tá? Então, assim, ele tá fazendo uma propaganda, fazendo um lance aí. Tá dizendo que, pô, ele maratonou meus vídeos e tal, né? Então, já tem... Já... Vamos ver o que ele conhece e tudo mais. É bem legal. Ó, viu? Você tá começando e tal, mostra... Ele tá pedindo pra galera mostrar algumas coisas pra ele ainda, sabe? Olha só, já tá fazendo guardinha ali, fez pegada. O cara vai tentando o Rocha ali, ó. Tentando passar, ele rodou. Vai pegando as costas. Pensa o que passa na cabeça do Rocha, né? Ó, tentando atacar a Kimura ali, o Rocha, mas não vai conseguir. Aqui, opa. Ó, o branco pegando as costas. Estou fazendo específico. Agora aí, o faixa marrom. O faixa marrom aí tá... Tá até confortável, né? Mas sabe o que é o mais confortável aqui? Confortável, cara? Que é louco pro conforto? É o pessoal da Insider, cara. Claro, a Insider aí, parceira demais aqui do canal, tá fazendo uma promoção, que é uma promoção de Black Friday. Já é Black Friday na Insider. Você pode conferir. E, rapaziada, vocês sabem que o Jaimão tem uma parceria sempre com a Insider aí. A gente sempre tem o nosso cupom MMABF. Nosso cupom MMA, muito mais ação. BF Black Friday. Que pode chegar, cara, com os descontos que já estão no site, a 40% de descontos. Se você sempre quis ter a sua Insider, a sua peça, essa aqui é a Tech T-shirt. Camiseta mais tecnológica que existe. O Jaimão tem ela há muito tempo. Eu uso a minha Tech T-shirt, cara, pra... Depois do treino. Por quê? Cara, ela desamassa com o calor do corpo. É mais fácil. Eu consigo carregar na minha mochila e tal. Ela é anti-odor. Ou seja, aquele futum do seu corpo, ela não pega, ela não deixa, ela não fica com aquele cheiro ruim pra caramba. Então, eu aconselho muito você ter a sua Tech T-shirt. Porra, terminou o treino, tá suando ainda, tomou aquele banho, tá suando ainda, mete a Tech T-shirt que vai, ó, ajudar pra caramba. Eu uso. Vale muito a pena, tá? Cara, a Black Friday tá rolando. A Insider tem o link na descrição e o link no primeiro comentário fixado. Eu aconselho muito você ir lá. Cara, 40% de desconto é só na época da Black Friday. Tá acabando. Você não pode perder a oportunidade. Se você sempre quis ter Insider, agora é a hora. E o Jaimão te ajuda com o nosso cupom. Eles não têm só camiseta. Eles têm tudo quanto é tipo de coisa. Cara, tem cueca que é animal muito boa. Eu uso pra treinar também as cuecas da Insider. Tem o Heavy Hood que é um casaco e tal, né? Um estilo moletom, assim, tal. Animal. Gosto pra caramba de usar também. Com a tecnologia da Insider. E tem camisa de botão da Insider. Cara, vale muito a pena. Legal pra caramba. Clicando no link, não apenas você tem a possibilidade de adquirir as peças mais tecnológicas do mercado aí, como também você ajuda a fortalecer a parceria entre muito mais ação Jiu-Jitsu e Insider. Ajuda o Jaimão, ajuda o nosso trabalho aqui. A Insider já olhou com bons olhos pra gente. Então, cara, demais. A gente consegue fortalecer. Se você me ajudar, clica no link. Vai lá, dá uma olhada nos produtos que é sensacional. MMA BF. Primeiro link na descrição. Primeiro link no comentário fixado. Voltamos aí. Ou então, o faixa marrom tá dando aquela pressão ali no faixa branca. Vai tentando passar. Difícil. Bom posicionado, bem posicionado ali. Faixa marrom tá tentando ir pro lado, pro outro. Vai tentando baixar aquela perna ali. Tá! Tomou! Tomou! Tomou a raspagem. Raspa e passa, né? Tomou a raspagem de gancho. Agora o faixa azul. Eu tava tentando olhar a orelha do faixa branca ali, né? Mas não tem nada estourado não, né? Ó, o faixa azul já vai tentar dar a nicote ali. O faixa branca conseguiu botar aquele gancho. Aquele... Perna ali no meio, né? Pra não deixar passar. Vai tentando embolar por dentro. Vai... Esgrimou. Aí já foi, né, meu brother? Esgrimado aí. É só virar, subir, pôs pro chão. Eita! Agora você começa. É, raspa ou passa, né? É, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Eu vou fazer três, tipo, short rounds. E aí, eu só quero falar de novo por um segundo. E aí, eu vou voltar pra fazer um monte de rounds, ok? Tá mudando agora, tá? Acho que vão ser rolas... Vou fazer apenas três minutos. Quatro rodadas e três minutos. Acho que é treino livre agora, né? Rolinha mesmo, né? Ó, já foi pro azul. Já pegou o braço na faixa azul, né? Raspou de gancho. Fico imaginando o que que passa na cabeça da faixa azul, né? Tomou um triângulo e... Olha só! Bateu. Triângulou, bateu. Cara, foi quatro vezes. Agora a outra faixa azul. Joelho na barriga. Inverteu o lado. Vai pegar o braço. Estourou. Ah! O faixa azul deve ficar louco, né, cara? Deve ficar louco, louco. Ai, fechou o triângulo. Nem é triângulo, pô. É no braço, né? É um triângulo, mas no braço. Só o braço dentro. Pegou. Faixa marrom agora. Já raspou. Vai passando ali. Porra, sensacional. Passagem bonita. Colocou o joelho na barriga. Vai inverter o lado. Não. Não deixou repor. Imagina o que passa na cabeça do faixa marrom, né? Agora vai pegar o depoimento. Ele é bom? Ele é bom? Ficou puto na cara. Ele fez me bater. Não finalizou no caso. É que ele assiste o meu canal, o Josh está dizendo. Então é por isso que ele é bom. Imagina se ele assistisse o canal do Mutualização Jiu-Jitsu também. Ia se tornar bom demais, né? Olha lá. Dando a pavor no marrom. Já raspou de novo. Agora ele vai contar? Será? Ah, é? É, faixa preta, pô. Pegar uma peça pra vocês. Faixa preta. Ele deixou as pessoas desmoralizadas. Imagina, é realmente, né? Imagina ele ser finalizado com a faixa branca. Ele não é só a faixa preta, ele é uma faixa preta. Ele é uma faixa preta, mas a faixa preta é muito boa, né? Ganhou o campeonato. Ganhou o campeonato agora por tempo. Show de bola, show de bola. Ele tá agradecendo os alunos e tal, legal. Massa, massa, massa. Legal demais, pô. Me sentiu desmoralizado. Ele pensou que iria parar no jiu-jitsu. Ele arrancou meu braço. Ele achou que o cara treinava pouco tempo, mas treinava duas vezes por dia há dez anos. É muito desmoralizante, considerando que a pessoa... Ele treinou pouco tempo e aprendeu com os vídeos do Jordan. e, por meio a metade do exercício, o Jordan estava sentindo perto de mim dizendo, come on, Bride, ele é uma faixa preta. E, assim, sim, foi muito desmoralizante. E eu tive um sentimento imediato de imposto. E eu tento desmoralizar o meu faixa preta no jiu-jitsu. Sacanagem. Mas, na verdade, tudo bom e divertido. Super legal. Ele diz que foi muito divertido e que era muito legal. Ele estava tipo, mas eu assisto os vídeos do canal e tal. Eu estava em um trabalho em Virgínia por uma semana, e quando eu voltava, foi a primeira vez que eu comecei a ter que tentar e rolar. E eu estava tipo, como eu esqueci de ter uma semana? E me senti que eu não me lembro nada. Mas, é engraçado, porque eu vi um comentar em um posto de Wild Faxing, e eu não me lembro de isso. E eu me lembro de isso. Eu me lembro de ver a sua página e eu me lembro de isso quando ele vem. E eu não me lembro de tudo. Mas... Eu não vou chegando 100% porque ele era, cara, faixa branca novo. E de repente, pum. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Legal pra caramba. Rapaziada, eu quero saber de você. O que você sentiria se tivesse uma situação assim? Entrasse em faixa branca e te desse aquele apavoro, né? Apavoro. E aí? Como é que você ia se sentir desmoralizado? Cara, eu ia ficar cabreiro. Eu ia ficar muito cabreiro se fosse, né? Escreve nos comentários aí. Rapaziada, não esquece. Solta o like, maroto. Se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. E Insider MMA BF. Primeiro link na descrição, primeiro link no comentário fixado. Tamo junto, é nóis. Um forte abraço. Muito mais ação Jiu-Jitsu. Muito mais Jiu-Jitsu pra você. Ossi! Ossi!